Salve família! O que que é aí? Fala é o Davi Estamos hoje no nosso vecão Vectra 99 Mas o carro não tem nada a ver com O que a gente vai falar aqui família Acabei de assistir Hoje eu estou gravando esse vídeo, é 23 né? E Eu acabei de assistir A entrevista do Lula Lá no Ratinho Ainda não teve o debate Se tiver alguma coisa pra ser analisada Eu faço outro vídeo família Mas eu creio que não Até porque o Lula não vai né? Então eu acho que vai ser aquele debate Que ninguém vai acrescentar mais nada É o que eu penso Se valer a pena a gente faz um vídeo Mas eu creio que não Vou assistir também mais tarde Mas seguindo família Assistindo lá a Entrevista do Ratinho Primeiro a coisa que a gente tem que destacar É como o Ratinho estava desconfortável ali né? Era nítido que o Ratinho estava bem desconfortável Porque o Lula É uma fake news atrás da outra família Chegou a ser patético Patético Até engraçado Quando ele falou lá Da Da casa verde e amarela né? Que ele falou Ah minha casa Minha casa é minha vida Ele mudou o nome pra casa verde e amarelo Vamos deixar o povo pintar a casa da cor que quiser Rapaz O cara não pode escolher nem a cor da casa Aí o Ratinho olhou pra cara dele E olhou pra ele e disse Mas não é obrigado a deixar a casa verde e amarela não O Lula que eu saiba não Aí o Lula ficou todo Deu uma que não viu Aí eu fico pensando Mano Como é que o cara entrevista um cara desse né? Um cara que em momento nenhum provou a inocência Simplesmente O Taro que quem condenou não tinha autoridade pra fazer isso e pronto Passou a valer que todo mundo é inocente até que se prova o contrário É assim família É umas coisas que Só no Brasil mesmo né? E aí você tem que entrevistar o cara ali Na sua cara mentindo A pior coisa que eu achei ali foi naquele momento que ele perguntou a ele Sobre o financiamento né? Do regime comunista com a nossa grana né? E o Lula meio que confirma que fez e vai fazer de novo E aí soltou toda fake news né? Na cara do povo Dizendo olha Mas quando eu financeiro lá Né? Mando dinheiro do Brasil pra lá Pra Cuba A gente ganha vendendo a peça Vendendo maquinário Beleza Aí O Ratinho meio que Pergunta a ele Não Não dá pra construir aqui não Porque esse dinheiro tem que ser usado lá fora E se o empresário daqui quiser A gente também pode ver Aí como se o Brasil realmente tivesse dinheiro sobrando né? O que tem de empresa aí Quebrando Empresário que quebrou agora Principalmente desse mal terrível aí né? Que aconteceu O que tem de empresário que quebrou E sempre foi assim no Brasil Sempre foi É difícil Eu mesmo quando eu tentei um empréstimo Meus irmãos A primeira vez na minha vida Eu tinha feito 21 anos E eu tentei um empréstimo E eu tentei um empréstimo do governo Pra abrir um negócio Na época Era até uma casa de game Que eu queria abrir É de videogame Não é que você vai lá e bota 50 centavos Na época eu acho que era Presidente 1 E eu fui lá E aí as exigências que eles fizeram Meus irmãos Eu descobri que só emprestava O cara primeiro tinha que provar Ao governo Que não precisava do dinheiro Pra poder ter o empréstimo Aceito né? Então nunca foi fácil Pegar dinheiro no Brasil E o povo sempre precisou O Lula falou ali de um jeito Como se não O dinheiro tá lá sobrando Aí pra não ficar parado A gente mandou Mas quando é que o Brasil Ele fala até Se a Alemanha precisasse do dinheiro Não sei o que Cara é assim Simplesmente é absurdo Que o cara solta uma fake news Em cima da outra né? E o povo Seja obrigado a ouvir isso É assim família É surreal O que acontece no Brasil É só por isso a gente vê né? Que não tem como levar A política a sério Aí ele lá Não olha Você vai votar Porque você que tá pensando Em não votar No finalzinho né? Você não tem direito De cobrar Outra fake news Porque o salário deles É pago Com dinheiro de todos nós Não interessa Se você foi votar ou não Se você votou nele Ou votou em outro Ele é seu empregado Do mesmo jeito Ou Quem não for votar Não vai pagar mais imposto Se for assim Beleza Tá? Aí realmente Não tem mais direito De cobrar não A linha do Detran É que o povo tá tudo Com medo de votar Biesp 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 Polícia normal É assim família Eu digo meu Deus do céu Será que é só eu Que percebo essas coisas? E eu vou dizer uma coisa Família Tá Eu não sei se ele leva Esse primeiro turno Sai na frente do Bolsonaro Que vai ter segundo turno Eu tenho certeza Eu acho que até a própria esquerda Aí já percebeu Que essa história De não ganhar Ganhar no primeiro turno É um sonho Isso não vai acontecer Eu acho até que o Bolsonaro Pode terminar na frente dele Mas o que me preocupa Mesmo é o segundo turno É porque É triste que o povo Colocou essa situação Aí no país Ou vai ser um Ou vai ser outro É triste mesmo Mas Se essa é a realidade Que o povo nos colocou É complicado Família A pior Desse caso aí Se o povo vai votar isso A pior opção Na minha opinião É o É o Lula Não tem nem o que pensar É triste que o pessoal Né É assim É só essa fala Que o Lula falou Que a gente tem que votar Porque não sei o que Já mostra Que o sistema Arma os candidatos Porque praticamente Vai dando a mesma Porcaria Família Independente de quem A gente escolher Vai dar no mesmo lixo Vai mudar aí um detalhe Né Com a Vamos dizer assim Né A diferença O detalhe Que com o Lula Tudo que vai ser ruim Pode ser pior Eu tenho dito isso aí Pra vocês Muita gente ainda Tá se iludindo Dizendo Não Mas peraí O Lula já foi presidente É Mas ele pegou a época Do commodity Né Ele pegou a época Do commodity Tem umas coisas ali Que ele falou Poucas coisas que Tem alguma razão Na questão Por exemplo Das terras Família Que não Tem que ir pra Amazônia Porque não sei o que Você vê quantas terras tem Ao seu redor Ah Davi Mas aí é seco Mesma coisa acontece Em outras regiões Certo Tem muita área assim Perto da cidade mesmo Que é só passar a máquina Preparar a terra pro povo E Precisa invadir Amazônia Precisa Desmatar nada Né Então é Essas coisas aí Que eu acabo Que acaba com o próprio Bolsonaro se prejudicando Porque levanta Essas falsas Narrativas Né É falsa Narrativa mesmo Acho que Só o meu carro Leva multa Família Eu já tenho falado Isso nos outros vídeos Mas parece que só o meu carro Leva multa Porque eu diminuo Né Mas galera Aquela S10 ali Ela vai parar na pista Ai doido Teve outro ponto também É porque A gente vai esquecendo É tanta mentira Família E tanto mais do mesmo Que Sinceramente Vai ficando cansativo Acho que o Ratinho Teve uma grande sacada Né O SBT De fazer de 31 minutos Porque os caras Só ficam se repetindo Não tem mais nada Pra apresentar É político velho Ele não bater De frente com o sistema E não vão bater agora Principalmente depois de velho Vocês acham que O cara não fez a diferença Quando era mais novo E ele vai fazer agora Não é nada Já estão fechados Aí com o sistema Há muito tempo Aí é fechado mesmo Família Fechadão Ó o ampizinho Esse aí não é o TZ não Normal É família Queria saber de vocês O que vocês acham Que vai dar aí O resultado Família Eu assim Sinceramente Ninguém arrisca A dizer isso aqui Esse barulhinho É disso aqui Essa Coisinha da chave Aí Que ela ficou pegando aqui Ninguém quer arriscar A dizer quem vai ganhar Essas eleições Realmente é difícil dizer Tudo pode acontecer Mas eu creio que tem Um movimento global Pra ressuscitar a esquerda É um movimento global Família Foi assim nos Estados Unidos Foi assim Na Argentina E assim Ter soltado o Lula Em cima Tornar o cara elegível Que no mínimo Era pra ele ter Ficado sendo um ficha suja Tudo isso pra mim Quer dizer muita coisa Sabe Então quando eu vejo Isso aí Que eu analiso Eu digo Ih rapaz Nem sei se o povo Tem esse poder todo Que pensa que tem Não vou falar Mais do que isso Mas eu só sei Família Que Independente De quem seja A situação Já é essas duas aí A gente tem muita coisa Aí Muita Muito protesto Pra fazer Vou até Aumentar mal O farol Pra ver se o povo Vê a gente Esse combustível aí Que baixou Que até foi falado Lá também A maioria A maioria que está Sabe Que isso aí É só por enquanto Sabe que a treta Agora já Olha o incrível O incrível HB20 Que conseguiu rodar Ocupar o espaço De dois carros Minha nossa É o que eu digo É o que eu digo a vocês Se liga aí Tem um carro ali Do outro lado Tá vendo Aqui é A incrível terra O incrível lugar Que o caminhão Anda mais rápido Do que um carro pequeno Minha nossa O caminhão é obrigado A fazer a ultrapassagem Vamos seguindo juntos Família Espero que vocês estejam Gostando aí Deste pequeno rolé Pequeno não Já é 50km A gente vai rodar aqui Pra ver as pessoas Pra que potência Pra que potência Você faz as ultrapassagens Mais fáceis O cara quer muito folga Eu dou Família Quando eu tô com o carro Mais lento Que eu tô de boa Eu deixo o carro Que vem atrás passar Mas isso aí Deixa o que Contra Tá andando Numa lezeira Aí quando vê Que você quer passar Aí pisa É pisar filhão Turbina Ou pôr pra outro E aqui é velho Mas não é cuda Não é família A poeira Levanta a poeira Família Dá a volta por cima Era a música Pra quem não conhece O estado de Biseu Família Estamos atravessando aí O Linho Ela representa os políticos daqui Que constrói as estradas Com a cara deles Eita família Caminhãozão aí Então família Eu digo a vocês Que a chance do Lula Voltar ao poder É muito grande E vou dizer o porquê também Um povo Né Muita gente Desiludiu-se muito Desiludiu-se demais E muita gente Família Eu tava conversando aqui Com alguns lojistas Né Que eles vêem Os empregados Aí perguntam Vai votar em quem A galera Não Bolsonaro e tal Mas Nunca um xixo Sabe Pensa quando chegar lá Na UNA Votar no Lula Porque as pessoas Cumpram essa narrativa De que na época dele Era melhor que não sei o que Que não sei o que É mentira A dívida tava aumentando É só olhar os números E dívida Meu irmão Quando você endivida Você sabe É como se você Mais ou menos Se fosse assim família Imagina Na tua casa Tem um aluguel pra pagar Tá certo Aí o que é que tu faz Tu vai lá no banco Pega um empréstimo Que paga 4 meses de aluguel Mas tu continua sem renda Se tu não conseguiu pagar Esse aluguel Já é porque você tá apertado Perdeu o emprego Alguma coisa E você fez outra dívida Com um juro maior agora Tem aí 3 ou 4 meses De aluguel pago Tem Mas agora a verdade É que você tá com duas dívidas Você tá devendo o aluguel E o dinheiro no banco Que você pegou Pra pagar esse aluguel Que é uma dívida mensal Que você sempre vai vir Não para de vir Então o que o Lula fez Foi mais ou menos isso E o povo não entendeu As estradas bonitas Né família Então Só por isso Era pra ele nunca mais ganhar a eleição Fora o que aconteceu Né Fora tudo o que aconteceu O pessoal tá esquecido De verba infinita Pra estado de futebol Né Mas eu nem critico o Ratinho Por fazer lá As entrevistas Da forma como ele fez E aquilo ali É acordado Inclusive na justiça Né É acordado Inclusive na justiça O cara foi muito duro Aí já vem com direito de resposta Por causa disso Por causa daquilo Então o cara tem que ser Daquele jeito mesmo ali Meio manso Né Até as perguntas ali É acordado Banda pro partido Ó A gente vai saber mais ou menos O que aí E é por isso que eles falam Não Você fez da forma certa Né Espeitoso Quer dizer Você questionar Você tá sendo desrespeitoso Você questionar um fato O cara tá dizendo ali Ó No meu governo Tanto 30 anos Sei quantos bilhões Aí você chega Com o dado real Isso aí é desrespeitar ninguém Não é Mas coloca que é Pra quê? Pra intimidar E o cara não tem mais A coragem De fazer o questionamento Família Quando a câmera De ligar Você já sabe É porque super aqueceu Ela não grava Mais do que Dezenó 15 a 19 minutos A GoPro A GoPro no caso Você vê Eu tô com a GoPro 10 E toda ela é assim A partir da 9 Elas esquentam demais A 5 A 5 não era desse jeito Tem o A 5 ainda E ela grava até desligar a bateria Acabar né Descarregar Essa não Essa desliga Por super aquecimento E aí você vê O pessoal Geral Que faz vídeo O pessoal Da tecnologia Não fizeram um vídeo Criticando Por que será Né família Porque ganha Ganha dinheirinho Ganha verbinha Pra ser manso Pra ser bonzinho E não criticar Então você vê Que o dinheiro Ele corrompe Muita gente Né Eu graças a Deus Tenho orgulho Desse canal Porque a gente Nunca se vendeu Né Graças a Deus Podia até Tá numa situação Tranquila Em questão de Youtube e tudo Não tá assim Numa lista negra Como a gente tá Mas se o preço disso Né É perder a própria consciência Eu não quero Eu não quero Joe Não quer Aqui na casa De só não Né Não Tá boa de cá Tá boa de cá Eu vi uns pedaços Parecia aquelas Dos desenhos animados Tá doido Vamos seguir Na caminhonetinha Que a caminhonetinha Tem a manha Onde a lombada Eletrônica É ali na frente Né Olha lá É muito caminhão Família O Nordeste Ele sofre muito Com A questão Do Das peças Né De material Então tudo vem Vem através Dos caminhões Então o fluxo Deles é muito grande As fazendas Família Vai ser bom demais Morar num cantinho Desse Né Aí sim Será que Ela acertou o tempo Pois é Família Familiosa É ali na frente Obrigado.